Fala meus amigos, você está acompanhando comigo aqui em tempo real a data da votação prevista para ontem, dia 20 do projeto de lei 8.949 lá de 2017, projeto que trata aí da isenção de perícia médica para aposentados por invalidez e para você beneficiário do BPC Loas. Milton Dantunes aqui com você para explicar o que aconteceu ontem, dia 20, quando era previsto a votação desse projeto. Você está acompanhando aqui na tela comigo nesse momento a Constituição e Justiça, eu estou na página aqui da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente dentro da tramitação do projeto de lei 8.949, você acompanha comigo que na data de ontem, logo após o início da votação, o relator do projeto 8.949, o deputado Guilherme Boulos, solicitou a retirada de pauta de ofício em razão de pedido do relator. Ou seja, ontem, pessoal, nós constatamos que a votação era semipresencial. Com isso, o deputado relator do projeto 8.949, o Guilherme Boulos, não teve como estar presente, fisicamente falando, lá na comissão e existe uma regra que diz que se o relator de um projeto não se encontra presencialmente para a votação daquela pauta, o projeto necessariamente precisa ser retirado de votação. Me aguarda aqui agora que eu vou te explicar o que foi que aconteceu e quais serão os próximos passos, quando é que, afinal de contas, entra em votação o projeto 8.949. Fica comigo aqui, após a minha vinheta, a gente volta para te dar todos os detalhes do projeto de lei 8.949. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Projeto de lei 8.949 tinha tudo para ser votado ontem, dia 20 de junho, e de última hora, como eu já falei agora anteriormente, antes da vinheta, nós tivemos o deputado Guilherme Boulos, que é relator do projeto, pedindo a retirada de pauta dele da votação de ontem e que seria pautado hoje, dia 21 de junho. Essa era a ideia do Guilherme Boulos, justamente porque ele não estava presencialmente na comissão. Só que logo após a fala do Guilherme, pedindo a retirada de pauta para a votação do projeto 8.949, hoje, dia 21 de junho, houve mais uma situação nos bastidores, e eu vou trazer isso detalhadamente para você agora e explicar o que acontece, já que hoje, dia 21 de junho, também não será votado o projeto 8.949. Essa já é a primeira bomba sobre esse assunto que eu quero trazer para você, aposentado por invalidez, e você, beneficiário do BPC Lous, que aguarda ansioso, ansiosa por esta votação e por esta aprovação dentro da CCJ. Vou te detalhar isso já já, trazendo novidades sobre o 8.949. Mas antes disso, eu quero agradecer, foram inúmeras mensagens recebidas desde ontem e hoje pela manhã, antes de gravar esse vídeo, perguntando sobre o que tinha acontecido com o projeto, que eu sei, é um projeto extremamente abrangente, alcança milhões de brasileiros aposentados por invalidez principalmente, que nesse momento estão todos preocupados com essa possibilidade, anunciada aí pelo TCU, de uma nova avaliação pericial já no segundo semestre, ou seja, de uma nova possibilidade de pente fino, pessoal. Mas diante disso, a gente está dando mais força, mais celeridade e mais visibilidade ao projeto 8.949. Eu quero agradecer a Eva, que falou comigo, lá do Rio Grande do Sul, perguntando sobre a aprovação do projeto, o Alaides de Minas Gerais, o Cláudio do Rio de Janeiro e o Carlos do Estado da Bahia. Um beijo no coração de vocês, obrigado por acompanhar o nosso dia a dia, por nos dar força para projetos tão importantes como o 8.949. Eu quero passar para vocês agora, pessoal, todos esses detalhes dos bastidores. Por isso que é muito importante você acompanhar com a gente aqui, todos os dias, o que acontece com cada projeto. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente não está aqui simplesmente para trazer notícia e informação, muitas das vezes equivocada, que é veiculado em muitos sites mentirosos, tá? A gente aqui faz a pauta acontecer ao vivo, no dia a dia, e em contato direto com os parlamentares, que são eles os responsáveis por colocar em pauta, por retirar de pauta, por dar visibilidade ou não a assuntos tão importantes como esse. Para vocês entenderem o que é que acontece nos bastidores, eu quero trazer para vocês aqui, eu vou puxar aqui em tempo real, a minha conversa, minutos depois, a gente começou a transmitir a live ontem, direto da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente pudesse acompanhar a aprovação do 8.949, estava na pauta do dia de votação de ontem, e de repente a gente recebeu a notícia de que o projeto sairia de pauta a pedido do Guilherme Boulos, já que ele não poderia estar presente ontem, e é uma regra, o relator de qualquer projeto, no dia da sua votação, precisa se fazer presente na comissão, para que ele possa defender necessariamente o seu projeto e o seu relatório. Diante da incapacidade de poder estar lá, o Guilherme Boulos pediu para que fosse transferida essa votação para hoje, dia 21 de junho. Minutos depois da gente receber essa informação oficial, a gente acabou tendo problemas técnicos aqui na transmissão, a live caiu e todo mundo ficou na dúvida, foi votado ou não foi votado. Já falei para vocês o que aconteceu, e agora eu vou trazer para vocês mais novidades sobre esse assunto, por isso me ajuda a compartilhar, já que muita gente ainda não sabe o que aconteceu ontem, e não sabe sequer se o projeto foi votado ou não. Então, você que acompanha o nosso trabalho, você que apoia o canal Milton Dantunes, compartilha nesse momento, deixa aqui o teu comentário, você acredita que vai ser aprovado na próxima semana? E eu vou te explicar o que é que acontece para você entender, tá? Deixa o teu comentário, se você não é inscrito no canal, vem para cá, se inscreve, ativa o sininho das notificações e fortalece a nossa luta. Olha só essa novidade aqui do 8949, 8949, novidade quentinha para você que está aqui com a gente. Ontem, conversando com o Pedro, o Pedro é um dos principais assessores do Guilherme Boulos, e logo em seguida, meia hora depois, ele veio falar comigo no WhatsApp, e me trouxe essa seguinte mensagem, pessoal. Eu vou colocar a mensagem aqui na tela, para você ver, que eu não estou contando história, tá? Eu mostro aqui, de fato, o que está acontecendo. Ele falou, meu caro, o governo pediu para dialogar sobre um possível ajuste na terminologia de alguma parte do texto, e pediram uma semana para isso, tá? Olha só que novidade para você sobre o 8949. Falamos que o tema é urgente, e ficamos de ouvi-los até essa quinta-feira, para poder entrar na pauta da semana que vem. Vou explicar para você o que isso significa, tá? Apenas te avisando para não estranhar a saída de pauta de amanhã. Essa mensagem aqui, era se referindo à votação de hoje, na verdade, quinta-feira, tá? Porque ontem, quando foi definido isso, ele, meia hora depois, me mandou essa mensagem, dizendo, Milton, olha, o governo agora decidiu, a gente tinha colocado na pauta de amanhã, dia 21, que no caso é hoje, quarta-feira, pessoal, para você entender. E aí, o governo pediu para retirar de pauta, para conversar com o relator, referente a um ajuste em alguma parte do texto referente à terminologia. Na prática, isso significa que alguma palavra soou estranho ali para o governo e eles querem entender o que é isso e fazer essa correção, tá? E aí, o Pedro falou que eles pediram uma semana para isso. Só que o Pedro falou para eles, olha, a gente vai esperar até quinta-feira, ou seja, até amanhã, dia 22, para que eles possam definir o que é isso, direcionar o que é isso, para que assim possa ser feita essa devida correção e o projeto já possa entrar em votação na próxima semana, pessoal. Então, novidade importante aí sobre o 8949, não foi votado dia 20, que era ontem, terça-feira, não será votado hoje, dia 21, quarta-feira, diante dessa novidade, a pedido do governo Lula, tá? para que o projeto não fosse votado, já que eles querem alterar alguma parte do texto. Eu quero trazer para você, até para tranquilizar você, uma coisa que eu conversei depois nos bastidores com o Pedro e o Milton. A Comissão de Constituição e Justiça, ela trata meramente se aquele projeto, ele é inconstitucional, ou seja, se ele vai contra a Constituição Federal. Ele falou, eu não acredito que o que vai acontecer seja nada de grande significado para prejudicar o projeto, e com isso ele não ser votado ou ser protelado. Uma coisa é fato, pessoal, agora quem está falando sou eu, Milton Dantunes, a minha opinião. O Guilherme Boulos tem um posicionamento muito firme sobre as pautas que ele defende. E ele apoia a base do governo, mas em detrimento do projeto, ele não vai simplesmente ignorar o que o governo quer verificar, mas também não vai, em detrimento do governo, prejudicar o projeto 8949. Disso eu tenho certeza. Nós estamos em contato direto o tempo todo, em tempo real, para que você possa ficar sendo atualizado sobre essa pauta e sobre outras também tão importantes quanto a 8949. Então, me ajuda a continuar dando visibilidade. Eu quero te pedir, inclusive agora, nesse momento, vai lá na rede social do Guilherme Boulos, tá? Para que ele não deixe correr nem o risco do projeto 8949 cair no esquecimento, vai lá agora na rede social dele e diz, Boulos, nos ajude a dar celeridade junto ao governo para a aprovação na CCJ do 8949. Faz isso porque vai ser verificado que você não está de olhos fechados, nem de ouvidos e nem de boca fechada. Você está cobrando aquilo que é seu direito, você aposentado por invalidez e você BPC Louros, tá bom, gente? Essa é a novidade sobre o 8949 e aqui a gente passa real para você já que você está diariamente aqui com a gente, tá bom? Beijo no coração, fica ligadinho aqui que a qualquer momento a gente traz atualizações sobre o 8949 e sobre todas as demais pautas que a gente tramita aqui no nosso canal.